Olá pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer a minha TBR da Maratona Literária de Carnaval de 2016 que os canais Nuvem Literária e Pronome Interrogativo estão fazendo e parece que é a segunda edição, eu não sabia disso até eu ver o vídeo e eu gostei dessa iniciativa de ler durante o feriado, por mais que eu tenho certeza que eu vou ganhar uma listona de tarefas para fazer na minha escola mas vamos tentar, né Matheus? O que custa? O que custa? Bom, e elas são as host... Ah, não sei gente, elas são as organizadoras, eu não sei essas palavras assim não, essas palavras são novas no meu vocabulário para você poder participar eu vou deixar aí embaixo o link dos vídeos nos canais de cada uma delas onde você vai ver como é que eu participo aí, porque eu não sou organizadora, não vou ficar explicando, só estou aqui para fazer minha TBR, tá? Bom, e no caso nós temos cinco desafios nessa maravilhosa maratona Bom, o primeiro desafio é comece ou termine uma série e eu decidi então ler Maze Runner, a cura mortal porque ele é o último da trilogia e sim, Maze Runner é uma trilogia, tá bom? Ele é o último da trilogia e eu estou com muita vontade de terminar essa trilogia logo porque ela está muito legal e eu quero terminar logo um livro que todo mundo leu, menos você, eu escolhi obviamente, né? Jogos Vorazes, por quê? Por quê? Porque todo mundo já leu Jogos Vorazes, menos eu eu nunca li Jogos Vorazes então decidi começar logo essa trilogia da... dessa pessoa, tá bom? um livro que você tenha mais de um ano na estante eu não tenho nenhum livro que tenha mais de um ano na estante então eu peguei um dos que eu tenho há mais tempo que é o outro de Maze Runner, Ordem de Extermínio sim, você pode ver que a minha vontade de acabar com a saga é grande, né? vontade de terminar logo essa saga porque ele não aguenta mais é tanto sofrimento um livro de um ator que você nunca leu Clube da Luta, do Chuck eu não sei pronunciar esse sobrenome e ele perdeu no Você Decide, de janeiro ele perdeu mas mesmo assim, eu vou ler ele, né? nunca li nenhum, nada do Chuck, então simbora um clássico do gênero que você desejar eu decidi então adiantar as minhas leituras do projeto do Novo Testamento em oito semanas que no caso, tá vendo aqui? tenho que adiantar essas leituras então eu vou utilizar a Luta de Carnaval pra poder adiantar pra poder ficar mais fácil fazer vídeos pra vocês porque a gente, dia 25, não sei, acho que é 25 começa, começam as minhas provas e eu vou ter prova toda semana, então sabe como é, né? bom, então é isso ah, esqueci, já ia me esquecendo eu também quero ler eu também quero ler Maze Runner Arquivos Informações Secretas porque esse aqui ele, eu quero muito ler eu queria ler ele antes mas eu não sei se pode ler ele antes porque eu não sei se tem spoiler da trilogia mas eu vou ler por último, então então é isso, gente esses aqui são os livros que eu quero ler na Maratona Literária de Carnaval de 2016 Maze Runner Arquivos Jogos Vorazes Maze Runner Ordem de Extermínio Clube da Luta e aqui ela tá a leitura do Novo Testamento se você gostou deixa o seu like aí embaixo não se esquece de se inscrever no meu canal clicando no joinha que tá em algum lugar dessa tela você também pode comentar aí embaixo você vai participar comentar a sua TBR fazer um vídeo pra participar eu acho que você tem que fazer uma postagem em algum lugar Facebook, Instagram com a sua TBR então vamos lá, gente eu quero que você participe também e não se esqueçam de usar a hashtag que é ML Carnaval 2016 acho que é isso e eu quero muito quero muito começar logo esse negócio porque eu quero muito ler A Cura Mortal vocês não tem ideia vocês não tem ideia do tanto que eu quero ler A Cura Mortal é isso um beijão pra vocês e até o próximo vídeo tchau